Que a luz do Oriente seja universal e cristalina em nossos caminhos, que o amor e a força transbordem em nossos corações e em nossa vida. Vem todos os dias aqui em meu lugar. Amor com as estrelas, te quero recordar. Amor e isa por mim, doi uma emoção. Calma meu, doi, cama de espontas e arroba. Não é o rádio, doi uma emoção. Amor e isa. Conhece a frio de direita. Vai para a alma, me deixei. Amor e isa por mim, doi uma emoção. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL